As aulas híbridas foram até agosto, né, e assim, depois voltamos com 50% presenciais e a partir do dia 3 de novembro que voltamos com 100% presenciais e todos os alunos estão vindo, um ou dois que estão em casa fazendo o ensino híbrido ainda. Bom, professor, todas as medidas farmacológicas foram adotadas aí para trazer a proteção para os alunos aqui do Colégio Agrícola, né? Sim, estamos 100% com as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde, né, aqui a medição, o distanciamento, a utilização de álcool em gel, né, estão todos rigorosamente sendo cumpridas, né, funcionários aqui que estão ajudando a conduzir os alunos à sala de aula. O diretor destaca ainda a produção de produtos realizados pelos próprios alunos aqui na escola agrícola e são oferecidos para a comunidade alto-garcense. Ah, sim, aqui nós temos a produção de ovos, né, temos a produção de leite, de queijo, de iogurte, de polpas, produzidos pelos próprios alunos, né, eles mesmos fazem o recolhimento, né, aqui só não tiram o leite, mas assim, a partir do momento que o leite já está na cozinha, eles fazem a produção do queijo, do iogurte, acompanhado pelo professor, que tem uma disciplina chamada Práticas Industriais, né. E é importante lembrar, então, a população que quem quiser adquirir esses produtos é só estar procurando aqui o colégio, ou, diretor, como é que funciona? Pois é, é só estar procurando a escola ou eu também faço entrega, nós fazemos entrega, né, assim, com os ovos, com o leite, né. Tem algum telefone de contato aqui do colégio, para que a população possa tirar dúvida, tanto nessa questão de revenda, quanto nas questões desse retorno de aulas aqui do Colégio Agrícola? Pode deixar o contato aí para a gente. Não, temos sim, no caso é o meu celular, né, que é 669-9994-7607. Então, vamos lá.